O projeto estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro e assegura às populações tradicionais participação nos lucros sobre a venda de produtos que usam a biodiversidade do país. O Democratas pediu a substituição da expressão povos indígenas pelo conceito de populações indígenas. A linguagem constitucional só usa povo para dirigir a povo brasileiro. Não tem aqui o povo indígena, não tem o povo quilombola. Quando se fala de povo indígena, nós estamos falando no sentido étnico, no sentido antropológico, não de nacionalidade. O plenário aprovou a mudança e, seguindo o mesmo entendimento, substituiu a expressão povos tradicionais por populações tradicionais. O Democratas queria outra alteração, para que a participação nos lucros fosse paga apenas quando o patrimônio genético fosse o componente principal de um produto. Eu compro o CISAL para fazer o banco do avião. Eu não vou pagar 1% sobre o avião. Eu vou pagar 1% sobre o CISAL. Mas o plenário rejeitou essa mudança. O sentimento nosso foi esse, de que o benefício pode incidir sobre todos os componentes de um produto. A votação da lei da biodiversidade ainda não acabou. Um último destaque é para que empresas que exploravam o patrimônio genético, antes de 29 de junho de 2000, não paguem participação nos lucros às populações tradicionais. A data marca a edição da medida provisória, que atualmente regula a matéria. O plenário também aprovou a medida provisória 660. O texto beneficia servidores dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Aprovado o requerimento. A MP sofreu mudanças no Senado. Uma emenda garante aos policiais dos ex-territórios igualdade de condições com os militares do Distrito Federal. Contra a emenda equipara os auditores fiscais dos dois estados aos da Receita. Ao contrário dos demais estados da federação, estes policiais militares eram policiais militares de um território federal que era Departamento da União, assim como o Distrito Federal. E esse direito foi retirado e agora é reposto na votação aqui do destaque da medida provisória. Assim como a questão relativa aos fiscais de tributos e aos membros da administração indireta. É uma longa jornada que está prestes ao fim e hoje o Senado Federal faz um reconhecimento histórico. Cada servidor que tentar se habilitar terá que provar o vínculo de trabalho com os ex-territórios.